Nesse momento delicado, a JCB sabe a força que a nossa família tem. Para o alimento chegar às mesas, para o caminhoneiro viajar melhor, garantir saneamento básico, abastecimento em todas as áreas e infraestrutura na saúde. Por tudo isso, a família JCB foi à luta, atendendo todas as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, para fazer o nosso melhor pelo Brasil. E todas as famílias, conte sempre com a nossa família JCB.